Perícia Automotiva Perícia Automotiva Esse serviço de perícia automotiva faz um check-up completo no veículo E é emitido um laudo por essa empresa Essas empresas, são várias empresas, não tem uma São várias empresas que fazem esse tipo de serviço Elas são homologadas pelo DETRAN, pelo DENATRAN Para efetuar esse tipo de serviço Então uma dica que eu passo para vocês Que estão em busca de um veículo Em vez de se deslocar para ir ver o veículo e perder tempo Às vezes você está indo ver um veículo Em que você poderia estar vendo um melhor Ou se a primeira coisa que você faz É perguntar ao vendedor deste veículo Se ele já efetuou uma perícia automotiva No veículo em questão que está sendo anunciado Ou se a empresa, se for um caso de uma loja Uma concessionária Se ela vai te dar uma perícia automotiva Se você for realmente comprar o veículo Eu recomendo exigir do vendedor Esse tipo de serviço Se você exige e realmente está interessado Ele não tem por que negar Se ele negar, algo está errado Então ele está escondendo alguma coisa Então uma das perguntas que é A primeira pergunta básica Seja no telefone ou seja por e-mail Você fornece a perícia automotiva? Sim ou não? Se ele se negar Não pode ser por causa de valor A perícia custa de 100, 120 reais Eu acho que uma pessoa não pode se negar Vender um carro Que o valor agregado é alto Por causa de 100, 120 reais Para passar tranquilidade para quem está comprando Então se realmente ele não fornecer Eu recomendo para você Pela experiência de mais de 20 anos de mercado Que estou acostumado a ver casos De veículos vendidos com sérios problemas Pula fora Procura outro veículo Tem muitas ofertas disponíveis no mercado Então essa é uma questão muito importante Se você, por um acaso, estiver no interior Alguma cidade onde não tem esse serviço Eu vou recomendar a você pelo menos fazer um check-up eletrônico Que é outro serviço Então ali você informa a placa ou renovando o veículo E é levantado todo o histórico do veículo no Detran Se ele foi um veículo de leilão Se ele foi um veículo que já tenha sido furtado Se ele foi um veículo que já tenha tido uma colisão forte Ele vai estar registrado no sistema do Detran E nesse sistema que faz esse check-up completo eletrônico Então aí são duas situações Se na sua cidade No seu estado tem a perícia automotiva Faça a perícia automotiva física Antes de comprar o carro Se a sua cidade, seu estado Não tem a perícia automotiva Eu acho difícil hoje não ter Mas se por acaso não tiver Faça uma consulta eletrônica E levante todo o histórico do veículo Um detalhe muito importante Para você ter ideia de como a perícia automotiva Já está sendo muito utilizada hoje Se você for vender o seu veículo usado Numa concessionária Quase que 90, até mais, por cento das concessionárias Exigem que você leve um laudo Da perícia automotiva Que comprove a boa qualidade de procedência E boa qualidade estrutural do seu veículo Então, a concessionária hoje exige isso Por que você também não pode exigir De quem estiver vendendo esse veículo para você Não perca tempo Não compre um veículo sem a perícia Outro detalhe importante Perícia automotiva ou vistoria de avaliação É diferente das vistorias de seguro Muitas pessoas acabam se enganando Como eu fiquei sabendo em um caso recente De um conhecido nosso Que ele comprou um veículo E fez apenas a vistoria do seguro Na vistoria do seguro Passou o vistoriador Não percebeu que o carro Tinha sido proveniente De uma colisão forte estrutural E foi bem feito o serviço Foi bem disfarçado, vamos dizer assim Ele acabou não percebendo isso E quando ele foi para um outro lugar Fazer a vistoria Ele já tinha apago o carro Acabou descobrindo por outro motivo Acabou descobrindo que o carro tinha sido Tinha sofrido uma colisão forte E isso faz com que a pessoa Tenha um prejuízo muito grande no bem Porque a depreciação De um veículo com um problema desse É muito grande Então, perícia automotiva Ou vistoria de avaliação É uma coisa É efetuado por empresas Credenciadas para esse tipo de serviço Vistoria de seguro É outro tipo de vistoria Às vezes a pessoa percebe Mas muitas das vezes As pessoas Os vistoriadores de seguradores Acabam não percebendo O problema mais sério Então a recomendação É fazer a perícia E que o laudo que é emitido Tenha lá o seu status Aprovado Ou ele é reprovado Ou ele é aprovado Com alguma restrição Ou ele é aprovado 100% Eu recomendo você A comprar um carro Aprovado 100% Ou de repente Se você quiser Se gostar do carro E o preço for interessante De um aprovado Com restrição Aí a escolha é de cada um Mas é basicamente A primeira pergunta Que você deve fazer Para não perder tempo Seja no telefone Seja por e-mail Você fornece Uma perícia automotiva Ou você fornece Uma vistoria de avaliação Se a pessoa se negar Por favor Procure outro veículo Para você não ser enganado Pessoal Vamos para outra aula Eu peço para você Que se gostou dessa aula Que faça Deixe seus comentários Deixe suas sugestões Aqui abaixo Para que a gente possa Interagir E as pessoas Que estão assistindo Esta videoaula Também participe E interaja aqui Para a gente fazer Um grande bate-papo Sobre automóveis Vamos para a segunda aula Vamos lá Tchau 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 Tchau